Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Liberação de exploração na Serra do Curral, pode parar na Justiça. Notícias decisão foi tomada na madrugada do último sábado, 30. A polêmica liberação de um complexo minerário na Serra do Curral, cartão postal de Belo Horizonte, pode parar na Justiça. A aprovação para o projeto da TAMES a mineração foi dada na madrugada do último sábado, 30, pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, COPOM, por oito, a votos a quatro. Todos os representantes do governo de Minas votaram favoravelmente ao empreendimento. Representantes da sociedade civil, partidos políticos e ONGs denunciam que essa aprovação aconteceu a toque de caixa, sem participação popular, em uma reunião que durou quase 20 horas. Apesar de o projeto ter sido concedido em Nova Lima, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noma, disse que o projeto gera preocupação para a capital. O partido Rede Sustentabilidade disse que acionou a Justiça contra a decisão do COPOM. Para os críticos do projeto, a mineração no local desmataria uma área de 100 hectares de vegetação, aumentaria a poluição sonora, com impactos até no Hospital da Baleia, que fica a dois quilômetros da área prevista para mineração, e ameaça rios e cursos d'água. A Thames arrebate. Em um vídeo, a mineradora afirma que a interferência nos recursos hídricos será mínima, afetar a vazão das nascentes envolvidas. Diz também que o perfil da Serra do Corral não será afetado, nem o Pico de Belo Horizonte. Veja também.